E aí, galerinha, cheguei aqui no mato agora, maiadão e a filha dele lá, chorona, soltada aqui agora, vem cá, vai buscar, e é isso aí galera, cedo, cedo agora, exatamente aí, seis e quatorze galera, aqui seis, cinco e quarenta, cinco e quarenta, cinco já tá escuro, quase escuro, tem que vir cedo galera, só porque, mas tem que trabalhar, e a lua também tá saindo, cedo demais, vamos pegar um pouquinho de noite escura, beleza, vamos sair com os dois aí, vamos ver o que vai dar aí, um abraço do caçador solo, fica com Deus, fica com o vídeo, é nóis, maiadão já pulou aí no mato galera, aqui é um mato ó, e aqui é outro, aqui é um carregador, e é isso aí, vamos ver se levanta aí, aqui tem tatu galera, esse mato, esse dia o maiadão colocou dois aqui, um rabo do outro, mas latiu galera, demorou mas latiu, correndo, psss, 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 p Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, né, galera. Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Minuto, o tatu do mato espirrou, galera. Fiquei focado aqui na chorona. Ó, pegou, galera. Tá mordendo. Chorona tá mordendo. Chorona mordeu o tatu, galera. Ó. Caramba, galera. Será que eu vou... O tatu do mato espirrou, galera. Mato muito tenso aqui, galera. Galera, o tatu do mato passou pra cá. Eu acho que agora... Ele tá achando que o do achorona. Espirrou, galera, ó. Ih! Tá coado, galera. É fácil, cara, ó. Tá bom, galera. O cachorro currou. Tchau. 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 vai se pausada aqui galera esse é o tatu da chorona um comadre espirrou ele passou embalado lá pra cima esse aqui é o da chorona eu cheguei a ver ele mas não deu pra pegar na câmera não tentei filmar ele mas não deu não passou correndo demais espirrou é o tatu espirra isso aqui não é uma bala ó galera ó aí galera ó tirei o maiado por enquanto ele está normal bora vem tirei ele galera que eu vou caçar pra gente se posar aqui não compensa não só rodear do cachorro também vamos embora vamos entrar de outro vamos lá pro brejo vamos pro brejo galera vem vamos pro brejo bora o mai já tinha 10 minutos sumido ó lá chamou o coado terceira vestida galera aqui é um setor cara que é difícil pegar tatu difícil eu quero me ter pegado ali no skate o tatu espirrou aí foi embora aí foi embora ai 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 terceira vestida galera um lado que tava coado lá aí o outro não indo pra coada a chorona começou a correr aí o coado tava com o quadro espirrou e perdi o fenhetudo aí depois eu tirei o cachorro de lá galera pra eu ficar perdendo tempo lá tirei o maiado olha ali eu vou olha lá olha lá vem cadê aqui galera é aqui né uixi maria galera moradão que tem essa aqui ó olha lá olha pra onde vai esse buraco eu fiz só olhar galera o maria tá dando embola olha pra vocês verem o maria tá tão feio onde que ele tá ali tá dando embola o cachorro deu uma animada aqui galera o maria tá dando saiu louco ele entrou no brejo ali galera bateu bateu uns 13 minutos eu acho ó aí não não achou vai achar agora o cachorro levantou saiu os dois galera animado iu ó é o tatu galera chorando correndo galera quer ver o maiado abrir a boca olha lá chorando pai e filha galera filha quer dizer iu será que vai prestar será que vai prestar ó o maria da 4 oi ó pai e filha olha galera olha galera olha galera aqui tinha uma Europa galera eu acho se eu não me lembro bem olha aí galera é aqui mesmo aqui tinha uma Europa galera oi 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 tá chorando tá correndo oi vai lá vai lá vai lá oi lá lá vai lá vai lá oi 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 rola rola galera oi 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 correndo aqui mas a chorona tá correndo ali os dois levantou junto será que é dois de novo galera naquela hora eu sabia que era dois rola aí galera tá correndo olha aqui galera ó tá correndo ó ó aqui é morada galera ó ó sai deixa eu ver aqui é morada oi 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 latiu galera acho que latiu lá do outro lado do rio oi 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 quinto galera Do outro lado do rio, galera Oh, galera Aqui dá pra citar o tatu correndo na frente do maiado Tá do outro lado do rio Aqui ele dá pra pegar, hein, galera Pula dentro do rio, mano Pula dentro do rio, galera Pula dentro do rio, galera Aqui eu escutei, galera Quase que eu pego ele, galera Ele parou aqui, ó Nessa buva Ele pulou o rio pra cá Ele parou ali, galera Quase que eu pego ele, galera Que tatuzão O maduvinho Aí, pé Já foi, ó Aí, galera Aí, aí Aqui é bruto, galera Peguei o macho Aqui, ó Aqui, ó Mas vem em cima dele, galera Cês viu Nada, é aqui, ó Peguei, né Aí, galera O maduvinho Tá ali em cima dele, galera O maduvinho Não bate, não, galera Que louco Aqui, ó Madu, aqui, ó Aquele aqui, nego Aqui, ó Aqui, ó Não viu o tatu ainda, galera Aqui, ó Aqui, ó Hã? Hã?